O governo anunciou nesta terça-feira a redução do IOF sobre o câmbio, uma das exigências para o Brasil integrar a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, a equipe econômica também anunciou outras duas medidas provisórias para fortalecer mercado de capitais e o agro-brasileiro. Uma das medidas provisórias cria o novo marco da securitização, que transforma dívidas de clientes a empresas em títulos vendidos a investidores. O objetivo é facilitar o acesso ao crédito com juros menores. A outra medida busca desburocratizar o financiamento agro e facilitar garantias solidárias no setor. As MPs também tratam da emissão de letras de riscos de seguros, as LRS, e flexibilizam o serviço de escrituração e de custódia de valores imobiliários, que antes era prestado exclusivamente por instituições financeiras. São medidas que fortalecem o mercado de capitais e o mercado de crédito, mostrando que o Brasil é o porto seguro para o investimento. O presidente Jair Bolsonaro também assinou um decreto para reduzir o IOF sobre o câmbio. O decreto vai reduzir a 0% até 2028 o imposto sobre operações financeiras, o IOF, sobre as operações de câmbio. A redução será gradual e o objetivo é alinhar o Brasil às regras da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a qual o país está em processo de adesão. Agora, o IOF, há poucos dias tivemos aqui a coesição do IPI, 25%, que há uma possibilidade, segundo o Paulo Guedes quem disse, de reduzir mais ainda para automóveis, motocicletas, está aqui, e produz da linha branca.